E eu não vi Simone por aqui, cadê ela, hein? Daqui a pouco ela risca, né? Simone é igual, a pessoa invoca e ela aparece. Não é nada. Menino não é ela chegando ali, não. Do trabalho. Olha, menino, Simone. De quando eu liga vocês, olha. Olha. Tão perto do... Tão longe do fim. Deixa eu botar o dedo no seu umbigo. Não, não, daqui sem medo, ela foi... Simone! Simone! Passei, minha filha, tô todo higienizado. Foi mesmo. Vem da onde o trabalho, é? Tá trabalhando, né, minha irmã? Foi mesmo. Como é que tá tudo? Senta aí numa distância de mim. Como é longe? Distância, filha. E aí, minha irmã, como é que tá os babados aqui desse lugar? Tá indo, né? Parado. Pelo menos na vila nem entra ninguém, nem entra ninguém, nem sai, né? Tá tudo ok, né? Tá tudo ok. É mesmo, menina? Tá tudo ok, mesmo. Você tem coisa pra me contar? Hum? Você viu quanto o Pai Keita emagreceu? Ele. Minha filha, você viu como ele tá chupado? Chupadíssimo. Agora você, ele conseguiu um negócio também. De quê? As pernas dele. Eu fui cheio de um boleto de mistura. As pernas. As pernas. Toda... Pensei até que ele tava com sarampo. Foi mesmo. Minha, mas por causa da dieta. Que dieta? Ele tem alergia a leite. A leite, não. Ah, não sei. Eu pensei, Rafael, que era sarampo. Mas só não, só? Oh! Dando tchau, menina. É o pedinho. Eu vou ter que não vale nada, né? Vem embora pra ir, daí ficou. Ela sumiu. Agora, filha, de vez em quando vai pra lá, viu? Ela não é da banda de caro barulho, né? Ah. Menina, nunca mais viu essa mulher ali. Isso. De vez em quando vem ela e a mãe. A mãe chegou pra mim e foi bem assim. Qualquer dia desse, eu vim morar por aqui, viu? É a Mari, eu não fai. E agora, ele vai pra lá, viu? Viajando pra lá direto. Mano, diz que tá estudando que só. Ele disse a mim, né? Eu vou passar no concurso. Que vai passar em Viela. Olha, menina. Foi mesmo. Aí a velha, eu falei, eu vou... A velha, a velha. Eu vou morar aqui e viu, digamos. Madalena quer. Quer muito. Já sabe. Você viu o Zé Clóvis aí com a Wanda? Ai, hein. Não, eu passo antes da quarentena. Eu vi ela aí, passou, voltou. Aí ela perguntou esse, Wanda, como é que tá? Eu falei, não, tá? Contou o carro, tudo. Menina. Por isso que ele nunca mais apareceu por aqui. Não, não tava até apareceu. Não tava até, era por aqui, dia e noite. Dona Coisinha. Pode ficar muito junto, não, que a senhora tá na zona de risco. Fechar aqui, viu? Pode não. Vem só fazer uma risadaria com o pessoal. O pessoal ri. Branca vira a evangélica, foi? Branca vira a evangélica. Cantando tudo, louvando tudo. Não sabia nem rezar pro panhoço, agora cantando louvores. Olhou pra, olhou pra, olhou pra uma pabra e disse, ela parece uma noiva cadáver. Não tira pra nada, né, menina? Me enorme tudo, né, que a peruca. Deixar, tem até piolho na peruca. Eu vejo, eu vejo ele fazendo assim, como se fosse o Índia. Tô coçando, eu não vi agora, bicho, tô coçando mesmo. Mas tá uma mulher, né, menina? Esse crepe tá, tá uma mulher. Né, não quer voltar mais de jeito, hein? Precidamos uma depilação, né, ele? Depilar o quê? As pernas? As pernas, cheio. Mas você olha as pernas dos outros, né, irmão? É. Você pegou o bigode, não foi? Nem nada. Tá nascendo. Pé passando ali, hein? Todo o dia, minha casa é de reforma, né? Ele disse, a minha casa vai ser a maior da fila. E vai ser mesmo, viu, pelo jeito. Ela disse que não ia chamar bem a atenção do macarradão, que nem empolgadão. Bem empolgadíssimo. Tá quase não pisando no chão, como tá ancho. Acho que tá ancho. É, parecendo um camara lento. Não vale nada. Boa tarde. Boa tarde, Naná. Ô, coisa boa. Casa ficar pronta quando? Rapaz, nem sei. Tá todo mundo torcendo aqui, né? É, mas com fé em Deus, logo, logo, tá pronto. É, esse é a maior também, né? Ela tá se cuidando, tá? Tá, pastor. Muito bem. Tem que se cuidar. Tem mesmo? Né? É. Se não... É, vou terminar ali. Eu vou saber. Empolgado, hein? Empolgado pra ele. Ela vai reformando. Quando chegar, vai aparecer uma camara lenta. Ele foi-se na mão e tudo, hum. O quê? Espeço o Paquito. Vai ver. Vai ver o serviço, eu não tô metendo. De longe. Paquito! Salve-o. Será, menina? Todo empolgotado, ué? Não é parecendo pra mim. Ele tá com salário. Não é normal, não. Você não vê. Ele já não comecei. Ah, comecei. Botei logo o olho. Dei emagrecido. Tá com muita cabeça, né? Ele vai tomar. Deixa eu ver. Um barriga. Métro de distância. Será que pegar assim mais rápido? É, tá um metro de distância. A gente tá aqui. Tá conversando por um metro. Nós já não conversamos. Não, o que mano que tá fazendo? O que foi, moleque? Nada não. Tá vendo como que ele tem as pernas dele. Parece que tá precisando. Olha, vem aqui tem a minha perna. E você viu isso? Eu não sei como você aguentou, não. É essa noite. Ou é sarampo, aí, Paulo. É mosquito, né? Menina, é mosquito. É pra ti. Ah, menina. Se ela não se... Se fosse sarampo, você é louca. Não aperta sintoma, não, é? É não, minha gente. É mosquitinho mesmo. É mosquita, né? Não tem no corpo, não, menina. Tá doida, é? Você se prepara. Vou dar um dia com a música que tá levando. Boa. Boa. Muito bem. Gostei de ver. Entra na minha vida. O que é? Com minha estrutura. Saia todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Não sei vocês, mas eu amei. Eu amei essa energia dela. Amei. 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 Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Muito bem, Branca. A dona Cissa vai rezar em mim. Faz tempo que ela não reza. Preto, é porque a dona Cissa reze? Venha pra ela rezar em nós dois. Eu quero que a senhora caia daí, mamãe. E vê se ela não tá futucando terror a dessa. É por aqui, né? Você é que vai murchar, dona Cissa? Você é que murcha? Gente, é assim. Quando reza e a pessoa tá carregada de alguma coisa, tipo assim. O né, dona Cissa? Tá com inveja, não sei o pessoal. Tem um pião murcha aí, tem um santo que ela sona. Então ela reza em mim sempre. Só que eu acho engraçado, às vezes. Não, meu Deus. Não, meu Deus. Hoje é feio que eu posso apontar um abraço na terra, como o céu. Por nós, cada vez, a hoje. E do ar, nós, o princípio, o nosso relâmpio, o Senhor. Não deixei o Senhor cair, tentação, alivado, não amém. Carninho, lutas, só na linha, Luca. Carro, olhado, só que eu me dito. Padrinho, feio de Maria, que eu tô com a minha casada. Mas eu vou atar e Maria. Foi em todos os olhos, não tá lançido. O que eu tô com a sua boca, o seu tapete, os braços, o meu Deus. Duriu visão, a primeira plena de filhado. O resto é descertado, os filhadores de Sérgio e os dois. Não matem os zénebate morada, pela ordem sagrada. Lucas e Carlinhos. Os olhos mal, te joas, que de foio curou. O olhar, que é para a gente se manter. O resto de Cristo foi retirou. De olhar, que é mansinho de Carlinhos e Luca. Não matem os zénebate morada, pela ordem sagrada. Estira do céu, que ele assinou. Que jantou a peça, que é para o exome. Mesisteira, não tá o povo, de crío, mas fica aberto. Os olhos mal tiram o que ele foi e curou, o olhar que a mãe de Matemar e a mãe de Cristo foi e tirou. O olhar que a mãe de Carlinho e Lucas não bateu e a mãe de Matemarada pela ódio de passagem da cidade. Mestreira do céu, que ele se encendeu, que jantou a peste aqui para os homens, A mesteira é uma tal porra, que ele se encurou e mandou a peste e mandou o que vai acatar a morte também. Carlinho e Lucas, Deus é o sol, Deus é a luz, Deus é a claridade, Deus é a filha, Deus é a filha, Deus é a verdade. Deus é o sol, Deus é a filha, Deus é a claridade, senhor. Lucas e Carlinhos, mande que não ativerem em batem morada pela ordem sacada. Eu não vou ficar cansado, mas eu também. Carlinhos e Lucas, Deus é o sol, Deus é a luz, Deus é a claridade, Deus é a fim, na verdade. Deus é o sol, Deus é a fim, na verdade, claridade, Senhor. Lucas e Carlinhos, mande que não ativerem em batem morada pela ordem sacada. Não ativerem em batem morada pela ordem sacada. Pela ordem sacada. Mesteira do céu, querido Senhor, que jantou perto da queima de vão, nem mestre, dando matar o povo, definido, morto, com a perda, não não cansado, mas eu também. Abuita, não precisa mesmo. No teste, só olhar praAustria e cantiga, dese pertinentes de Maria, que jantou na cagada, matem bar Immarinha. Tipo, em todas os olhos Santa Luzia, em todas as pessoas a perda, não se os peores, custentindo tudo,кие CARL, num todo o tamanho a oculto, na música, no todo o trabalho acudido, matem watem morada pela ordem sacada, a perda, aura consacada. Mesteira do céu, querido Senhor, querido em sua peça, guerre daoro BOI, a mem 옷 que jantar para o ref Libro para a partir do nossoлиno, para 300 개 seu nome. Daí de nós que gostaram, no céu que descartam que é o teu nome e o nome da vossa bênção, que é a tua vontade da terra como no céu. Ó, por nós que cada dia lhe dá hoje, perdoai-nos, ofende-se, e por nós, perdoai-nos, que tenham pedido, não deixei-os, senhor, e eu caí-os, que são, mas livados, senhor, do mal, amém. Ainda mesmo que eu te perguntei, o bom nome, o exército, eu te choro a Lucas e o carminho, senhor. É, o olhado, é o queimando os olhos de um, que olhou a rima e o Lucas, uma dezena, uma florada, pela hoje, com a saudade, pela hoje, com a saudade. E o alívio-me, com milha, a doa, se guapa, eu ia te perguntei, o charmo, eu te pação, sereno, o cara, sempre a rima e o lucro, e ficar rima. Sima de Ti no